Música Estamos de volta com o Bem Viver aqui no último bloco e a gente fala sobre como envelhecer bem. Estou aqui com o Dr. Fausto Pimenta. Dr. Fausto, recebemos algumas perguntas. Vamos começar com a da Mercedes São Cristóvão. Minha mãe tem 62 anos e há 4 já sofre de Alzheimer. Essa doença tem a ver com o estilo de vida que a pessoa tem? Ela era bem ativa antes da doença? Sim. As demências, em geral, elas são um envelhecimento patológico do cérebro, né? Especificamente dessa questão da memória. No entanto, em torno de 20 a 30% do problema da demência nós não podemos modificar, que são a questão genética, as histórias familiares, que geralmente são na idade mais precoce. Há 4 anos, provavelmente começou com 58. Então foi com 58, está precoce? É uma demência precoce. É uma demência que chama atenção para o restante da família. Toda família realmente tem que ser mais agressiva em termos de estilo de vida, que é onde a gente pode mudar. Então, agora temos que saber se ela tinha algum outro fator. Por exemplo, o que pode prejudicar mais a memória, uma pessoa que já tinha uma predisposição a ter uma demência, como Alzheimer, mas prejudicar mais ainda, antecipar essa demência. Um traumatismo craniano, por exemplo. Alguns tumores, algumas doenças metabólicas, diabetes, deficiência de algumas vitaminas, podem estar associadas a uma predisposição genética e trazer essa demência, que é comum, mas é comum com uma idade bem mais avançada. Com 90 anos, quase a metade das pessoas tem alguma alteração grave da memória, mas com 60 anos, não. Isso aí é uma... Que fala que ela era bem ativa. Exatamente. Ela é ativa, com estilo de vida. Então nós temos que buscar realmente uma causa e talvez seja interessante reforçar se realmente é Alzheimer e se for, ela ter um cuidado maior com os familiares. Que mesmo sendo ativa, ela ainda teve um quadro grave de... Que demência de Alzheimer é um quadro grave, sim, de alteração de memória. Já com 4 anos, né? Ela vai ficar aí com mais 15, 20 anos. Ela tendo a condição orgânica, né? Saúde boa, que parece que é o que ela colocou. Ela vai viver com a gente tranquilamente mais uns 15, 20 anos aí, né? Sem outras doenças, mas com uma doença muito incapacitante, que é a Alzheimer. Mas a pessoa se manter ativa é muito importante para prevenir. Exato. Ou postergar, né? Levar lá para tardiamente essa questão do Alzheimer. Mas felizmente esses casos são excepcionais. Não é a rotina ter demência, né? Um quadro de Alzheimer realmente aos 60 anos. Isso realmente, felizmente, é exceção. E são os quadros mais graves do meu. Eu já tive paciente de 52, 56, né? Realmente era Alzheimer depois de fazer todos os exames, né? Uma bateria, é um caso assim que a gente tem que estudar muito, fazer tomografia, né? Exame de imagem. E comprovar realmente essa doença é excepcional. Abaixo dos 60 anos aí. É excepcional. Tem até um exemplo, um filme que concorreu ao Oscar esse ano, foi o Pra Sempre Alice. Que conta a história de uma mulher que teve doença de Alzheimer precocemente. Exatamente. Até interessante para quem quiser ver. Muito bom. Só não é comum a própria pessoa perceber, né? Geralmente são os familiares ou os amigos, né? Porque no filme ela percebe que está com Alzheimer, né? É. Geralmente no trabalho as pessoas começam a perceber. A pessoa é mais agitada, mais nevada, não conseguindo fazer suas atividades, aí ela procura ajuda. Pode ser uma demência assim. Existe. Existe Alzheimer nessa idade. Mas ou são os casos excepcionais, geneticamente. Mas a parte genética nem se recomenda fazer o estudo genético da família dela. Porque não vai mudar muito e a recomendação vai ser essa. Atividade física, alimentação e afastar as outras causas de demência. Vilma Balcita. Tenho 75 anos e não me sinto idosa, me sinto vivida. Faço caminhada e procuro ativar minha memória com a leitura. Estou no caminho certo? Sim, sim. A questão da leitura, sem dúvida, é que é muito importante. Mas se ela quiser realmente dar uma robustez, né? Melhorar mais ainda a memória. Línguas é muito bom, né? As viagens, a gente fala que viaja tudo bem, a pessoa se não gostava de viajar. Mas a viagem, ela traz tanta novidade, né? Ela mexe tanto com a nossa cabeça, né? Traz desafios, né? Então, tudo que traz desafios para o cérebro, é bom para o cérebro. E faz ele funcionar melhor. Porque é bem diferente da rotina. Exatamente. E a leitura, ela pode enganar. Porque às vezes você está... É muito comum você pegar um livro muito chato e achar que está lendo e não está lendo nada, né? Ou então lê um livro que é muito bom, mas vai repetido às vezes, né? Sem muita reflexão, sem muito desafio, né? E isso, então, pode cair nessa questão da rotina, né? Então, se é uma literatura que está trazendo para ela um debate, às vezes conversar com as amigas, né? A questão de estar muito bem vivida, né? Muito bem vivida significa muito relacionamento social. Isso é extremamente importante para... Não só para prevenção de doenças, como para saúde no envelhecimento. Manter relações sociais. Bons e ruins. Isso é muito bom para a saúde. As pessoas acham que você tem só um amigo, dois muito maravilhosos. Não, tem que ter relacionamentos. Contatos, né? E, inclusive, o que é comum, que é ter pessoas boas e ruins para você relacionar. Isso é muito bom para o cérebro. Fernanda Bauxita, minha avó tem 100 anos e 2 meses, usando a dor e fralda geriátrica para dormir. Porém, constantemente, ela tem infecção de urina, o que pode melhorar esse quadro? Ela já é bem idosa, né? Bom, no caso dela, tem uma causa específica que é relativamente fácil dar o diagnóstico, que é a fralda, né? Por isso que ela tem, parece uma alteração da mobilidade, está usando o andador. Então, já tem que ter um fisioterapeuta, um profissional para ela estar adequadamente usando essa órtese, né? Ela tem que ter o diagnóstico também. Por que ela está tendo essa dificuldade de deambulação? Será que é uma artrose, né? Alguma outra alteração? Por que ela não está conseguindo andar? Para chegar, provavelmente, essa alteração toda de mobilidade, pode ser até um DPOC, uma alteração do coração, várias causas que podem estar atrapalhando ela a deambular adequadamente. Então, isso está levando ela a usar a fralda, que ela não consegue sair correndo da cama ou da cadeira para o banheiro. Então, ela vai colocar a fralda. Colocou a fralda, não tem como. É igual a infecção urinária. Então, tem que ter o cuidado da higiene. É o caso específico. É bom ter até um ginecologista, sim, porque na mulher tem que fazer o exame de ginecólogo por causa da infecção urinária. Não é incomum, no nosso ambulatório, encaminharmos idosas frágeis para o ginecologista e ele achar uma necessidade de higienização muito mais adequada. E se não tiver essa higienização, que é a causa principal, realmente fica impossível, não vai tomar antibiótico para o resto da vida. Ou, se for necessário, até toma alguns profiláticos, mas não vai resolver, se não tiver uma outra possibilidade. Então, tem várias possibilidades, desde o diagnóstico até mesmo, realmente tem idoso que vai chegar no momento que vai usar a fralda e vai urinar, vai defecar. Então, isso tudo vai trazer a possibilidade dessas infecções, aí realmente tem que ter um cuidado redobrado. Bom, Antônio Falso, nosso tempo está acabando. Mais uma perguntinha. Conceição, alto das dores. Tenho 61 anos e sinto muitas dores nos dedos, das mãos e pés. O que pode ser? Bom, essas dores de extremidades, elas podem ser desde doenças reumatológicas até algumas deficiências de vitaminas alimentares. Pela faixa, está 61, né? 61. É muito jovem para ter essas dores, então ela realmente deve ter alguma causa reversível. Infelizmente, tem alguns casos realmente muito difíceis de tratamento. Por exemplo, a pessoa que trabalhou na lavoura, eu já tive pacientes que trabalharam na lavoura e tiveram muito contato com inseticidas, que tiveram essas dores neuropásticas por intoxicações crônicas, que realmente você não tem como atuar na causa, mas você tem medicamentos para isso. Essas dores têm tratamento independente da causa, tá? Agora, talvez você não consiga remover a causa. Por exemplo, se for uma artrose, aí você não vai tirar a causa, né? Uma artrose, artrite, que é degenerativa, mas você vai tratar a dor, vai fazer exercícios que vão melhorar. Se for uma deficiência de vitaminas, né? Pode causar algumas vitaminas P12, por exemplo. Pode dar essas alterações neuropáticas, né? Que realmente pode ser curada pela reposição. Ou alguns medicamentos, né? Tem alguns pacientes que sofreram de câncer, tomaram alguns quimioterápicos, né? Então tem vários medicamentos que podem também estar associados a essas dores. Mas eu acho que ela tem que realmente buscar um tratamento adequado, porque tem solução, sim, esse caso, né? Dessa senhora aí jovem, que, né? 61 anos. Que está com essas dores, né? E com essas dores. Realmente, e elas são muito capazes, geralmente são em choque, né? Aquelas queimações, né? Que dão e incomodam durante o dia todo a qualidade de vida dessa senhora. Bom, Antônio Falso, nosso tempo infelizmente acabou. Eu espero que todo mundo tenha aprendido, né? As dicas, principalmente alimentação e exercícios físicos. Muito obrigada pela sua participação. E o Bem Viver fica por aqui. Se você quer fazer alguma sugestão para o nosso programa, você pode ligar lá na nossa produção, no 3559-3903. Você também pode mandar um e-mail. Nosso e-mail é topculturatv.gmail.com E temos também a página no Facebook, facebook.com.br topcultura. A gente se vê na semana que vem. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!